A Praça Jerônimo Monteiro recebeu o quinto Cachoeiro Gourmet. Vem com a gente conferir. O Cachoeiro merece isso, precisa de mais eventos assim. Dá parabéns aos organizadores, aos apoiadores, meu parceiro Tadeu Teixeira. Que coisa maravilhosa para a nossa cidade. Muito bom a gente vir aqui no centro de Cachoeiro. Shows também, né? Como hoje, o Samba e Companhia, que é a coisa mais maravilhosa que a gente pode imaginar. A Nádia já está aqui curtindo uma cerveja. Nádia, o que você está achando desse clima aqui na praça? Dá uma oportunidade para Cachoeiro, gente. Está excelente. Shopping, artesanal, cervejas, tira gosto. A gente trouxe um menu com frutos do mar, nosso camarão empanado, folhinho de peixe. Cachoeiro Gourmet é um evento muito importante para Cachoeiro de Itapemirim. O melhor da gastronomia. Sendo a costeira lá no bafo, que hoje eu acredito que seja um dos pratos principais do evento. Está bem bacana hoje, bonito, pessoal legal. E hoje a gente está com sete tipos de cerveja para você estar degustando. Desde cerveja escura, que dá nota de chocolate, até uma IPA, que vai dar nota de frutada, sapiú, sem tradicional. Nós trouxemos um cardápio diferenciado, entre hambúrgueres, porções, filé com fritas, evento bem organizado. Primeira vez que eu venho, Cachoeiro precisa de um espaço como esse maravilhoso. A praça é o lugar mais importante da cidade, apenas no nosso Palácio Bernardino, então isso aproxima as pessoas. A quinta lição do Cachoeiro Gourmet foi mágico. Como sempre, um público maravilhoso, muita gente bonita, comida boa. Vem muito show, muita surpresa, muita gastronomia, tudo o que você precisa em um só lugar. Cachoeiro Gourmet.